Na CPI do narcotráfico, entrei lá sem querer nela, estava uma sessão secreta, estava ouvindo aquele coronel que estava envolvido, que teria colocado a mala aqui no avião para ir para fora. Estava lá, logo que cheguei o Turminha, deu um tapa na mesa, perguntou para ele, qual é o brigadeiro que o senhor está escondendo? Acabou ali o depoimento do coronel, o Turminha não pode fazer aquilo, é falta de caráter, falta de caráter. E daí o Boroni Toga perguntou, por que o senhor não veio com advogado? Ele falou, eu não vi com advogado porque eu não tenho como contratar advogado. Não estou defendendo o coronel não, mas o Chico Lopes é totalmente diferente, ninguém deu tapa na mesa para o Chico Lopes abrir a boca. O coronel puxou o contra-cheque dele, R$ 3.500 por mês, cinco filhos. Não estou defendendo o coronel, por favor. O coronel da aeronáutica não tem como contratar um advogado para defendê-lo, agora ele é tratado como bandido e já chega lá pré-julgado. Você não acha que a CPI tem esse papel e às vezes até confunde o papel da CPI quando vai alguém, é depor no Congresso Nacional? É o seguinte, Ará, tapa na mesa, querer até ir para a porrada não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, no mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282, a maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último ano, mais de 300. Mas essa imagem é a imagem que a população tem, né? Culpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.